A relação entre o Brasil e os Estados Unidos, a preservação do meio ambiente, o fundo Amazônia e a guerra na Ucrânia foram alguns assuntos tratados no encontro que o presidente Lula teve com o presidente Joe Biden. O presidente Lula foi recebido por Joe Biden na Casa Branca. Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e a agenda ambiental. Eu assumi um compromisso de que até 2030 nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia, não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhada com o mundo inteiro, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia, para ver se transformamos essa riqueza A vinda do presidente Lula à Casa Branca tem a missão de restabelecer a relação do Brasil com o governo de Biden. O presidente americano foi um dos primeiros líderes internacionais a reconhecer a vitória de Lula na eleição de outubro. No dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, Biden e altos funcionários do governo americano defenderam a democracia no Brasil. E depois do encontro, o presidente Lula ainda falou sobre outro assunto da reunião com Biden, a guerra na Ucrânia. Eu preciso encontrar uma saída para colocar fim essa guerra. E eu senti da parte do presidente Biden a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue. E eu preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. Além da reunião com o presidente norte-americano, a agenda do presidente Lula em Washington incluiu reuniões com políticos do Partido Democrata e Independentes, como o senador Bernie Sanders. E o nosso trabalho é a força da democracia no Brasil, a força da democracia nos Estados Unidos e em todo o mundo. Com um PIB de 25 trilhões de dólares, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e o segundo maior parceiro do Brasil. Cerca de 2 milhões de brasileiros residem nos Estados Unidos, a maior comunidade de brasileiros no mundo. Muitos dos imigrantes brasileiros hoje sofrem uma situação de exclusão social. Então, tanto em relação à documentação, quanto não poder entrar no país, quando ter que ter subemprego. Então, muitas pessoas estão apostando que a democracia do Brasil dê certo para poder voltar.